Jesus foi doido cara, Jesus morreu na cruz por nós, a gente tem que ser doido por ele também, amém? O tema da nossa mensagem hoje, qual o tema? Amém. Tem alguém vitorioso aqui nessa noite? Tem ninguém derrotado aqui não né? É isso aí. Como o tema da nossa mensagem, jovens vitoriosos, nessa noite eu vou te dar sete dicas para vocês jovens se tornarem vitoriosos, amém? Para começar, a primeira dica para abalar tudo, 2 Timóteo 2,22, abre aí, rapidinho, abriram aí? 2 Timóteo 2,22, primeira dica, primeiro conselho para você jovem, o que é que diz? Foge também das paixões ou desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam ao Senhor. Meu irmão, você quer ser vitorioso? Foge dos desejos da mocidade. Luan, mas a carne é fraca, Luan. É? Então vamos lá. Mateus 26,41, não precisa abrir. Vigiai, orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne? Mas, então significa, Luan, que quando eu pecar, eu devo falar isso? A carne é fraca? Negativo. Vamos lá. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado quando atraído e envolvido pela sua própria cobiça. Então a cobiça, havendo concebida, dá-lhes o pecado. O pecado sendo consumado gera morte espiritual. Vou explicar para vocês rapidinho. Ser tentado não é pecado. Você sabia disso? Luan, estou sendo tentado, me ajuda. Você não está pecando, sendo tentado. Quando você é atraído pela sua cobiça, aí sim, dá-lhes o pecado. Vou dar um exemplo prático. Você está duro que dá dó. Como eu. Estou sem nenhuma pratinha hoje no bolso. Meu Deus. Você está duro que nem dó. Você passa e vê um dinheiro que não é seu. Você está duro, passa pelo dinheiro, e faça, pô, esse dinheiro ia resolver o meu problema. Aí, até aí, tudo bem. Você foi tentado. Você não pecou. Você passa pelo dinheiro de novo. Pô, esse dinheiro vai resolver o meu problema. Esquecer dinheiro aqui não é de ninguém, não. Eu acho que eu vou pegar esse dinheiro. Opa. Já nasceu o pecado. O pecado já deu luz na sua mente. O pecado começa na nossa mente. Aí, a cobiça envolvida, fazendo o ato do pecado, você vai lá e pega o dinheiro. Você já está entrando em processo de morte espiritual. Então, Luan, o que é que eu devo fazer? Foge, irmão. A Bíblia manda a gente encarar qualquer coisa. A Bíblia manda você encarar os problemas, as adversidades. A Bíblia te dá a base para encarar o diabo. Jesus te dá a base para encarar o diabo. Mas, das tentações e a concupiscência, concupiscência não, a natureza humana, Jesus falou assim, ó. Foge, irmão. Dá no pé. Sai correndo. Não tenta encarar a sua natureza humana. Você vai quebrar a cara. Ah, Luan, mas eu pequei. Então, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Significa que, junto com a tentação, Deus manda na mesma hora o escape. Então, por que eu peco, Luan? Porque você quis. Então, primeira dica, se você quer ser um vitorioso, meu querido, foge dos desejos da mocidade. Foge. Mete o pé. Aquela praça lá, então, só o sangue do cordeiro. Eu e o Flavio, a gente fala com vocês. Foge daquela praça. Aquela praça é um inferno. Foge da infernet. Foge, irmão. Se tu tá vendo que o problema vai te dar, se tu tá vendo que a situação vai te causar um problema, mete o pé. Não tenta encarar. Ok? Então, o que que vocês devem fazer? Fugir de quem? Isso aí. Foi fraquinho, mas tá maneiro. Segundo conselho. Abre aí, parceiro. Salmos 101, versículo 3. Segunda dica, se você quer ser um jovem vencedor, um jovem vitorioso. Aqui só tem vitorioso. Eu só tô pregando pra que você tenha base, mas aqui só tem vitorioso. É ou não é? Não porei diante dos olhos coisa que seja torpe, aborreço a conduta dos que se desviam. Não se me pegará a mim. Meu irmão, você quer ser vitorioso? Cuidado com o que você vê. O que é isso, irmão? Como assim, cuidado com o que eu vejo? Cuidado, irmão, com a malhação. Cuidado com o rebelde. Cuidado com a novela da Globo. Antigamente, a novela da Globo. Eu tô falando isso porque a Globo é uma rede satanista. Antigamente, as novelas da Globo, eles passavam um pouquinho de pornografia depois das 11 da noite. Hoje, 7 horas da noite, já tem pornografia. 7 horas da noite, já tem mulher pelada. Já tem homem e mulher transando. E, então, assim mesmo. Cuidado com o pânico na TV, irmão. Cuidado com o que você vê. Sabe por que cuidado com o que você vê? O órgão que tá mais próximo do processo cerebral é a visão. Automaticamente, quando você vê, o primeiro olhar não gera o pecado. Mas o segundo, atraído pelo primeiro olhar, já tá gerando o pecado na sua mente. Então, cuidado com o que você vê. Sabe o que eu faço? Já tem mais de 2, 3 anos que eu não vejo esses programas. Porque quando eu vi, eu vi que era um problema pra mim. Então, eu coloquei o seguinte. Não vou ver. Não vou ver. Não vou ver. Sabe o que eu faço? Fico lá no... Quando não tem nada pra fazer, eu jogo meu futebol. Que não faz mal a ninguém. Perco quase todas as partidas. Mas fico tranquilão. É ou não é, irmão? Cuidado com o que você vê. O que vocês estão vendo, do que for mal, vai gerar problema pra você. Amém? E eu quero falar, nessa questão de ver, eu separei, um negócio muito especial, que infelizmente tem levado muito jovem pro inferno. Hoje é pancada, hein? Chamado memes da net. É uma tirinha, até que engraçada, que fica na internet. Mas dentro dessas tirinhas, a origem delas, existe o ocultismo satânico. Se você botar memes de trás pra frente, o que que significa? Sêmen. O que que é sêmen? Todo mundo sabe, né? Tem alguém aqui que não sabe o que que é isso? Todo mundo sabe. Sêmens da net. Sabe por que que a tirinha, ela é branca? Porque ela representa o espermatozoide. E quase todo o conteúdo do memes da net, tem conteúdo pornográfico. Cuidado, jovem. Cuidado com o que você vê. Eu tenho perdido, eu perdi. Desde quando foi lançada essa porcaria, muitos jovens eu vi se desviando da presença do Senhor. Porque é uma tirinha boba. Só tem bobeira. É engraçado. É engraçado, mas só tem bobeira. Automaticamente ela te tira da seriedade com Deus. Porque você vicia. Eu comecei a ver aquilo, é muito engraçado. E você vicia ficar vendo aquilo. Então você passa, às vezes, 6, 7, 8, 10, 15, 20 horas na frente de um computador vendo aquilo. E o tempo passa. E o diabo ele quer isso, irmãos. Você acha que o diabo quer te tirar da igreja? Quer não. Ele quer te ver aqui dentro morto. Essa é a estratégia de Satanás. Por isso que a palavra de Deus diz que existem muitos sepulcros caiados. O que que quer dizer isso? São pessoas mortas dentro da igreja. O diabo não precisa te levar para o mundo. Ele te mata aqui dentro. Essa é a estratégia dele. E mais do que nunca ele tem feito isso hoje. Sabe por que ele tem feito isso hoje? Porque ele sabe que o fim dele está próximo. Ele sabe que as profecias têm se cumprido. Ele sabe que Jesus está voltando. E Deus hoje, mais do que nunca, tem contado com a juventude. Mais do que nunca, Deus tem levantado jovens para pregar a palavra. Mais do que nunca, Deus tem levantado do meio de vocês profetas, levitas, com autoridade espiritual. E ele sabe disso. É por isso que ele tenta te destruir. Para que você não seja de nada amanhã. E você trave no hoje. Então cuidado com esses bichinhos brancos. Está maneiro? Terceiro conselho. Provérbios capítulo 11, versículo 24. E essa o bispo vai gostar. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, será em pura perda. Jovem, você quer ser vitorioso? Aprenda a ofertar e dizimar. O bispo vai gostar dessa. Aprenda desde cedo, querido. Não coloque no seu coração que você precisa trabalhar primeiro para ofertar na casa do Senhor. Não. Comece de agora. Que na medida que você planta, você vai colher no futuro. Às vezes, a questão de você não ofertar ou não, tem travado o seu futuro profissional. Sabe por quê? Porque existem demônios que agem nessa área financeira. Para travar você, para você não dizimar nem ofertar na casa do Senhor. E isso trazem correntes espirituais que fazem com que você não prospere. Você vai viver na miséria dia após dia. Você nunca vai sair daquilo. Nunca. Então aprenda a ofertar, querido. Aprenda a dizimar. Só que esse versículo, ele é mais profundo. E eu quero falar de outra coisa. Não só a que diz, dá liberalmente e acrescenta. Não é questão só de dizima e oferta. Você quer crescer? Você quer ser vitorioso? Ajude. Ajude alguém. Lua em dinheiro? Não. Quer ver uma parada que eu vou falar? Que todo mundo vai rir. Quando você, jovem, estiver no 811, Lotadão. E você estiver no seu lugarzinho, Com fone de ouvido, E entrar uma véia, Assim. Você não finge que está dormindo não, irmãozinho. É. É assim, mais ou menos assim. Você está lá, ouvindo Tales. Aí entra um velhinho e você... Aí tu fica de olho se o velhinho vai... Se alguém vai dar lugar para o velhinho. Aí tu fica dormindo. Bota até a língua para fora. Aí, você não deu lugar para o Espírito Santo. Aí Deus vai usar outra pessoa para dar lugar à velhinha. Perdeu a chance de ser usado por Deus. Aí a velhinha vai, senta e tu... E a barra está limpa. Aí acorda de novo. Aí entra outro velhinho. Acorda de novo. Ajude, irmão. Se você quer crescer, ajude. Seja caridoso. Então, se você quer ser vitorioso, jovem, ajude. Ajude o seu pai, ajude a sua mãe. Ajude a sua avó a atravessar a rua. Tu acha que eu não sei? Ajude. Ajude os velhinhos da sua rua. Na minha rua tem tanto velhinho, mas eu faço questão. Ajude todo mundo. É bom. Se você quer ser vitorioso, ajude. Quarto conselho. Efésios 6, versículo 1. Hum, esse aí eu vou... Voz fora. Todos acharam? Vou ler. Vós, filhos, ai Jesus. Sê desobedientes aos vossos pais no Senhor. Porque isso é justo. Meu filho, honra o teu pai e a tua mãe. Porque é o primeiro mandamento com promessa. Pra que te vá bem e viva por muito tempo sobre a? Ai. Irmão, se você quer ser vitorioso, honra o teu pai e a tua mãe. Eu tava fazendo, eu tenho feito uma entrevista com os jovens pra poder fazer relatório mensal. E eu fiz um estudozinho. 85% dos jovens do Meniché Young Life, os pais não são cristãos. Isso vai acabar. Porque através de vocês, eles vão aceitar Jesus. Amém? Mas querido, honra o teu pai e a tua mãe. Independente do que ele for. Independente se o teu pai e a tua mãe bebe. Independente se o teu pai dorme na praça. Independente se o teu pai sai de mulher no carnaval. Independente do que o teu pai for. Você tem que honrar, porque ele é teu pai. Independente se o teu pai não permite que você venha pra igreja. Se ele pega no teu pé, se a tua mãe te perturba porque você é cristão. Honra, porque ele é teu pai e tua mãe. Através da sua obediência, vai gerar um milagre dentro da sua casa. E é sinistro. Eu sei que é complicado. Eu sei. Quando eu era pequenininho, pedia minha mãe pra jogar bola na rua. Ela não deixava. Eu ficava ouvindo aquele barulho de bola batendo no portão. E o pé coçava querendo chutar aquela bola. E ela assim, não vai. Tá bom, mãe? Tá tranquilo. Teve uma vez que ela me proibiu de ir pro Rio Hortel Planet com a minha escola. Na hora da saída do ônibus, ela me proibiu. Tava com tudo pronto. Falei, é isso aí. Tá tranquilo. Mas tem que honrar. É teu pai e tua mãe. É um mandamento com promessa. Sabe o que significa isso? Mandamento com promessa? Que no futuro, quando vocês forem pais, mediante a obediência que vocês têm hoje, eles vão te honrar. Sabia? Conforme você honra o teu pai hoje, o teu filho vai te honrar. Se hoje você falar mal com a tua mãe, você pode ter certeza que o teu filho vai falar mal contigo também. É a lei do dar e volta, irmão. É tudo que se planta se... Morre. Então, se você quer ser vitorioso, honra o teu pai e tua mãe. Amém? Quinto conselho. Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Diz assim. E Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vio que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Irmãos, nessa passagem, você sabia que Daniel, nesse período que ele não se contaminou, ele tinha entre 15 e 17 anos? Daniel estava longe da família. Estava num lugar desconhecido. De uma língua diferente, de cultura diferente. Só que ele decidiu não se contaminar. Sabe o que isso significa? Daniel, ele foi decidido. Se você quer ser vitorioso, tome decisões. Seja decidido, jovem. Seja decidido. O que você quer dizer? Irmão, seja decidido. Deus honra aquele que tem decisão. Seja decidido. Nem que isso, às vezes, vai lhe custar coisas lá na frente. Mas quando você é decidido, Deus honra a tua palavra. E não precisa ser velho pra fazer isso. Daniel tinha 15 anos. Mas foi decidido, diante do rei. Não vou me contaminar. Não vou. Foi decidido. Ainda corria risco de morte. Mas ele confiava no Deus que ele servia. Quando você toma decisões, jovens. Quando você bate o pé. Não vou pecar. Não vou fazer. Não vou me contaminar com as amizades. Deus te honra. Perdi muitos amigos na escola. Mas hoje, eles estão no mundo. Sempre tem um me pedindo oração. Mas eu decidi não me contaminar. Seja decidido, jovem. O que você quer da vida? Quando eu tinha 11 anos de idade. Eu virei pro meu pai e falei assim. Pai, eu vou me batizar. Nas águas. Ele falou assim. Meu filho, você tá muito novo. Eu falei. Não, pai. Eu vou me batizar. Não tem nada melhor do que viver na presença de Deus. E quando eu me batizei. Lembro como se fosse hoje. Meu batismo foi numa cachoeira. Muito bonita. E assim que eu saí das águas. Deus usou uma profeta pra falar comigo. Ela falou. Mediante a decisão que você tomou. Deus vai te levar as nações. E há pouco tempo. Há um ano atrás. Fizeram uma entrevista comigo. Entrevistas profissionais. Perguntaram assim. Luan, o que é que você quer ser da vida? Falei assim. Um pastor. Todo mundo ficou rindo. Falei. Qual é a graça? Pô Luan. Você sabe que pastor hoje em dia ganha pouco. Pastor é esculachado. Pô meu filho. Você tem que estudar. Se preocupar. Ganhar dinheiro. Falei. Não. Quero ser pastor. Vou lutar. Vou estudar. Pra ser pastor. E quando eu tomei minha decisão. Você acha que me deram tapa nas costas? Foi toda a minha família contra mim. Só que eu acreditava na minha decisão. Eu acreditava na promessa. Anos lá atrás. Que Deus tinha me feito. E eu falei. Não vou. Não vou. Luan. Você tem que ser doutor. Você tem cara de doutor. Não vou. Você é pastor. E Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Eu tenho passado até por uns problemas agora. Atualmente. Com essa questão. Mas eu vou ser pastor um dia. Mas isso foi fruto de uma decisão. Anos lá atrás. Anos. Anos. Irmão. Se você quer ser alguma coisa na vida. Independente de ser profissionalmente. Espiritualmente. Você tem que se preparar agora. Como o Flávio falou. Você não vai para uma... Hoje de manhã. Não é Flávio. Soldado nenhum entra na... Soldado nenhum se prepara durante a batalha. Ele se prepara antes. Antes. Ele já entra na batalha preparado. Você tem que se preparar, meu filho. Você quer ser alguma coisa na vida? Se prepara. Eu vou ter que dizer isso. Porque é minha língua costa. Sai do Facebook. Sai da Infernet. Se prepara. Estuda. Sabe com quantos anos eu comecei a pregar? Dez. Eu preparei meu primeiro esboço com dez anos de idade. Preguei sobre Jó versículo um. As quatro características de Jó. Eu preguei aqui nessa igreja também. Nessa mensagem. Eu só tinha dez anos. E hoje eu estou aqui pregando também. Hoje eu sou um diácono. Com vinte anos de idade sou um líder. Mas tem que ter preparo. Se você quer ser alguém na vida, querido. Se prepare. Quer ser um levita? Estuda a música. Quer ser músico? Estuda a música. Quer ser pregador? Estuda a palavra. Quer ser doutor? Estuda. Estuda, meu querido. Na medida que você tiver a decisão e se preocupar, Deus vai te honrar. Vou falar um negócio para vocês. Hoje, meu currículo tem mais de dez qualificações profissionais. Todas as dez, Deus sempre me abençoou. Nunca paguei nenhum. Porque eu colocava no meu coração. Senhor, eu quero fazer, mas eu não tenho condições. Me honra, por favor. E Deus abria a porta onde eu nem sabia. Deus já usou o diretor de multinacional para me abençoar. Que eu nunca vi na vida. Ó, meu filho, eu não sei o que está me incomodando. Mas toma esse dinheiro. Paga o curso que você quer. Para eu ficar livre dessa incomodação. É o Espírito Santo, meu filho. Te incomodando. Eu não tenho um Didim. Tu tem. Tu vai me abençoar. E tu vai ser feliz. Mas tem decisão, filho. Tem a decisão. Decisão de não se contaminar como o Daniel não se contaminou. Você vai pagar um preço alto. Vai. Vou falar para você que é mentira não, porque vai. Eu já paguei muito preço. Por não querer me contaminar. Mas vale a pena. O que está em jogo é a coroa da vida. O que está em jogo é a tua salvação. Então tenha decisão. Diga para o seu irmãozinho. Se você quer ser vitorioso. Seja decidido. Para de entrar em dúvida. Ai, ai, ai. Sexto conselho. Se você quer ser vitorioso. Abre aí, meu querido. Provérbios 4, 23. Amém? Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu. Porque dele procede. Procede o quê? Saídas da vida. Meu querido, você quer ser vitorioso. Guarda o teu coração. Protege ele. Porque do teu coraçãozinho aí vai sair. Vai ter todas as saídas da sua vida. Saídas emocionais. Saídas espirituais. Saídas financeiras. É no seu coração aí que procede a emoção. Se você não tomar cuidado com a emoção. Porque o cristão tem que agir com a razão e não com a emoção. A emoção várias vezes pode te levar para o buraco. Então cuidado, filho. Guarda o teu coração. Vou falar rapidamente. Filipenses 4, 8. Não precisa abrir. Quanto aos mais, irmãos. Tudo o que é verdadeiro. Tudo o que é honesto. Tudo o que é justo. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude. Se há algum louvor. Nisso, pensai. Protege o teu coração, querido. Não inflama ele com porcaria, não. Protege o teu coração. Blinda ele. Alimenta o teu coração com aquilo que é bom. Aquilo que é saudável, querido. Protege. Cuidado. Cuidado com os namoricos dessa idade. Cuidado. Mas cuidado, querido. Cuidado. Cuidado com o que entra no seu coração. Eu vi uma pesquisa. Para vocês verem como o diabo não brinca. Para vocês verem uma pesquisa. Hoje, no mundo. No mundo. No mundo. Hoje, a população do mundo são 6 bilhões de pessoas. No mundo. 50% dos jovens no mundo sofrem de depressão. São mais de 10 milhões de jovens deprimidos em casa, indo para o inferno. Sabe por quê? Não guarda o coração. Deixa entrar a mágoa. Deixa entrar o rancor. Deixa entrar a raiva, o ódio. Muitos jovens vivem anos e anos com problemas no coração. Com amarguras que não são tratadas. E morrem com aquilo. Cuidado com o teu coração, irmão. Se tem algum sentimento quando a pessoa pede perdão. Se você tem alguma raiva que há anos atrás foi causada, vai lá e conserta aquilo que foi feito. Mas cuidado, querido. Cuidado porque o diabo não está de brincadeira. Ele está vindo com todas as armas possíveis. Aí eu te pergunto. Pô, um jovem sofreu de depressão? Nós que somos tão alegres. A palavra de Deus diz que nós temos a força de Cristo. Que coisa linda. O próprio Deus dizia, ó. Vocês jovens têm a minha força. A Bíblia diz, em 1 Coríntios. Jovem, vocês venceram o maligno. E por que tem tantos jovens sofrendo de depressão? Se nós somos tão espontâneos assim. Tão alegres assim. Por que não protegem o coração? Se você quer ser vencedor, meu querido. Protege o teu coraçãozinho aí. Protege. Cuidado com quem você anda. Cuidado. As faltas amizades têm levado muitos jovens para o mundo. Cuidado com os amigos. Cuidado. Eu fiz várias inimizades. Vários amigos que colocaram o dedo na minha cara. Me juraram de morte. Falavam que eu não prestava. Que eu não amava mais eles. Mas eu protegi o meu coração. Eu sabia que aquilo lá ia dar errado. Falei, ó. Essa parada vai dar errado, meu. Eu estou metendo o pé. Você faz o que tu quiser da tua vida. Porque eu não mando em você. Mas eu vou proteger o meu coração. Eu vou ser um jovem que não vou sofrer de depressão. Não vou. Não vou. E nem vocês vão. Então, se você quer ser vitorioso. Proteja aí o teu S2. De boa. Sétimo conselho para terminar a minha mensagem. E você ir para a cantina comer um Big Benção. Sétimo conselho. Seja blindado. Que isso, Luan? Está me mandando virar um caveirão. Não. Abre lá. Salmo 119, versículo 9. Para fechar a minha mensagem. Vou te ensinar a ser blindado nessa noite. E mal nenhum vai suceder a ti. Amém? Com o que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua. Escondi a tua palavra. No meu coração. Para eu não pecar. Contra ti. Você quer ser blindado? Luan, como é que eu vou ser blindado? Ame a palavra. Estude a palavra. Leia a palavra. Estude ela. É isso aqui que vai te dar proteção, meu querido. É isso aqui que vai te fazer blindado. Estude a palavra. Leia isso aqui. Guarde isso aqui no seu coração. É isso aqui que vai fazer com que você, no dia mau. Sabe o que vai acontecer no dia mau? Quando o pecado estiver batendo na tua porta, você vai lembrar. Escondi a palavra no meu coração. Eu não vou pecar. Não vou me contaminar. E você vai ser um jovem blindado. Blindado. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Se você quer ser forte, irmão. Aqui, estudo os 66. Quero ler um versículo com vocês. Todos aqui conhecem o capítulo 1 dos Salmos. Versículo 1. Conhecem? Vamos ler juntos? Vamos lá. Um coro bem bonito. 1, 2, 3 e... Bem-aventurado. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos descarecedores. Antes tenha o seu prazer na lei e na sua lei medita, pois será como árvore junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não caem e tudo quanto vocês fizerem prosperará. Aplauda, Senhor! É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não tem mágica, não. Não tem mágica, não. Quer ser vitorioso? É isso aqui, Luan. É isso aqui. Não tem mágica, não. Não tem Ctrl-R, Shift. Não tem R1, quadrado, bola. É isso aqui, ó. Que vai te dar a vitória. É isso aqui que vai transformar de você um pregador da palavra. Um verdadeiro levita. Um ministro do evangelho. E é isso aqui que vai te dar a vitória.